Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, tô aqui na minha conta principal, tá? Eu acabei de pegar 10 fragmentos de luz, luz sombra, fragmento de luz sombra, né? E agora que fica a questão, saga maligno ou saga normal, né? Literalmente sombra e luz, saga ou saga, tá? Quem será que eu vou pegar agora, tá galera? A gente vai fazer aqui, ainda vai fazer algumas missõezinhas também aqui, tá? Eu tô um tempão sem jogar, rolou muita treta ontem, meu amigo. Nossa, eu fui pra um evento aí com a Magic Fira, a Moranga B, tinha o Voicemaker, tinha o MH Rap. Nossa cara, muita treta rolou, rolou até delegacia. Mano, se vocês quiserem ficar sabendo dentro de tudo que rolou, segue lá no Instagram que eu vou estar mostrando lá, falando tudo sobre, beleza? Beleza? Ah, então vamos lá. Pior que eu tô um... tô sei lá quanto tempo sem jogar. Desde ontem eu não jogo. Eu espero que eu não tenha perdido nada. Ó, a gente vai comprar aqui o nosso... Ah, opa, pegamos o nosso brindezinho. E já vamos pegar o nosso... Ah, não, não é isso. Vamos comprar aqui os nossos outros, tá? Aí a gente vem aqui e marra a Roshni, 15 invocações. E não veio nada, só fragmento. Veio 2 invocações, isso é bom. Três invocações. Três invocações, muito bom. E aí a gente já tá com, né? 50? Mais de 50, né? 53 desse. E já daria pra gente comprar, por exemplo, um Cavaleiro de Ouro. E na melhor das hipóteses, né? Ah, vinho... Vinho... Esqueci o nome dele. O... Aiolus, né? Seria bom. Ou então eu posso comprar mais um Mist, né? Pra platinar o meu. É, tem bastante coisa aí. Eu vou ver ainda o que eu vou fazer com isso. Ah, vamos lá pro nosso invocação. E deixa aí nos comentários quem vocês acham que vai vir, tá? Antes mesmo de comentar, fazer essas coisas, deixa aí nos comentários quem vocês acham que vai vir. Tá? Vamos lá. E veio o... Saga Maligna. Eu queria... Confesso pra vocês que eu queria o Saga Normal. Porque eu ainda não tenho ele. Mas veio o Saga Maligna, né? Fazer o quê? Cadê os títulos? Eu tô com esses três títulos aqui. Ah, não. Tá inativo. Bônus total é isso. Tem a possibilidade de vocês ganharem, tá? Ele nos fragmentos, tá? Mas não só nos fragmentos, né? As invocações também vocês podem ganhar. Tá? Então, não achem que é essa coisa. Não, vocês conseguem em outros lugares também. Nossa, eu esqueci de fazer até as invocações. Caramba, só treta. Bora ver se o moleque mandou alguma coisa boa. Ick. Ick. Vim saber que tava vindo coisa do Ick. Ai, o Ick. Será que eles vão vir cinco estrelas? Não, ixi. Vão vir... Quatro. Estamos com algumas invocações. A gente vai fazer elas, né? Mais uma vez, pra ver o que a gente consegue pegar. Nossa, pega azul negro, ok. Vamos aqui de novo. Vamos ver o que que vem. Ó, um Ioga. Um Ick. E isso aqui. Na loja. O que que a gente tem aqui na loja? Tá chovendo muito, galera. Talvez apareça aí o barulho pra vocês. Oito mil pontos. Ah, eu esqueci de fazer até o... Ah, hoje é domingo, né? Hoje é domingo. Tem o Cavaleiro Supremo lá, né? É... Domingo tem o... Mestre do Santuário. Então tem o que fazer. Não posso esquecer. Aí tem as nossas missõezinhas, né? Vem aqui assim. Faz essa. Tem algum código aqui. Bora ver se a galera quer salve ou vai me trollar. Pronto. Teoricamente, todo mundo hoje pegou... É... Os 60 fragmentos, né? Inclusive, eu vou tentar na minha outra conta. Acabei de lembrar. Olha, eu sou muito... Muito trouxa. Eu devia ter tentado logo na outra. Olha, eu volto. Deixa eu ver. Vai que na outra eu pego o que eu queria. Imagina eu pegar os dois. Um em cada. Tinha esquecido dessa minha conta aqui. Ih, eu esqueci de jogar ontem. Tenho que gastar 200. E é agora. Vamos lá. E veio. Olha aí, ó. No outro veio. Pra vocês terem uma ideia. No outro veio o Saga que eu queria. Olha aí. Aí, nesse eu pego o Saga. Ai, ai. Na minha conta secundária eu peguei o Saga agora. Olha que legal. Bora ver o que que... Não, não... Tenho, não. Ainda não tenho. Ah, tem... Hum. Acho que eu vou guardar pra fazer a invocação no último dia. Ou não. Eu só guardo aí. Não faço a invocação. Ah, agora eu tô triste. Eu queria... E aqui o meu... O meu... O meu... O maligno ainda tá 5 estrelas. Agora eu tenho esse também. Acho que eu já liberei o... O título de... Ainda não. O que que eu preciso pra liberar o título de... De colecionador? Ah. Pra liberar esse é 5 cavaleiros de... 9 estrelas. Eu achei que era outra coisa. Eu achei que tinha que colecionar todos os personagens. Mas não. Eu só tenho um. Ai, caramba. Como é que tá o meu... Como é que tá aqui o... Bonito aqui. O guia astrológico. Nesse aqui eu não tenho camos. E a marinha. Caramba. Não tenho camas e marinha nesse aqui. Também não tenho capela. Vou pegar um deles agora. 10. Não, eu vou guardar. Eu lembrei que eu tô guardando aqui. Então é isso. Tá, galera? Muito obrigado pra vocês que assistiram até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixa aquele likezão brabo. E até a próxima. Tchau. Tchau. Não é que eu desligo o vídeo. Tchau.